em Manaus. Feira de Saúde, dia trinta de junho, domingo, das sete às doze horas, no Colégio Menino Jesus. Serão ofertados vários serviços gratuitos, orientações e atividades físicas, consultas, ortopédica, clínica, fisioterapia, fono audióloga, nutricionista, serviços de orientação de saúde bucal adulto e infantil com odontólogos, verificação de sinais vitais, pressão arterial, diabetes, teste de IMC, serviços jurídicos com advogados, massagens facial com esteticista, cortes de cabelo, vacinação e atualização do cartão de vacina, pesagem do cartão Bolsa Família, carteira de trabalho e outros documentos, orientação sobre o aproveitamento da luz solar com biólogos, atendimento para cães e gatos com desverme e fugação e ultrassonografia animal e diagnóstico gratuito em itens de sua moto e de seu carro de injeção eletrônica, airbag e ABS, realização prefeitura de Tabaporã, Cicrede de Tabaporã, Missão Caleb, duas rodas da Igreja Adventista Sétimo Dia.